Boa tarde, Kleber. A nossa equipe veio até aqui, o Drive-Thru, União contra a Covid, onde está sendo feita a vacinação das pessoas, da população de faixa etária em faixa etária. Nós tivemos a notícia de que a União dos Palmares é a primeira cidade a vacinar aí, na faixa etária de 60 anos de idade. E viemos acompanhar aqui no Drive-Thru de perto, como está sendo feito o processo de vacinação. A campanha de imunização da Covid-19 continua. Agora, a União dos Palmares vacinando na faixa etária de 60 anos. O senhor tem 60 anos e está sendo vacinado agora? Positivo, positivo. Primeira dose aí, na esperança da segunda dose, já para imunizar de vez, né? Isso aí, se Deus quiser, né? Primeira dose, mais segunda, né? E como foi a sensação da vacinação? Foi bem demais, bem demais, bem demais. Como é o nome do senhor? Zé Francisco. Zé Francisco mora onde? No terreno. Roberto Corrêa de Araújo. Muito obrigado, senhor Zé. Aí o senhor Zé tomando também a sua primeira dose aí, na faixa etária de 60 anos, aqui no Drive-Thru, da vacinação do Covid-19. Tem mais um funcionário aqui da Secretaria de Saúde, que ele vai pegando a documentação do pessoal e fazendo o cadastro. E também entregando aí o cartão de vacinação, né? Entrega o cartão de vacinação e, por favor, amigo, você faz o cartão de vacinação das pessoas, né? A gente faz o cartão de vacinação das pessoas, a prazo é tudo certinho. Da primeira dose. Da primeira dose. Já que é a Butantan, da Coronavac, o aprazamento que a gente dá é de 21 dias. Aí 21 dias volta pra imunizar de vez. Isso. E quais são os documentos exigidos pra gente ler? CPF. E o cartão do SUS. Aí o cartão do SUS e a data do nascimento, que a gente apraza tudo certinho aqui no cartão. Muito bem. Estamos aqui ao lado da Secretária de Saúde do município de União dos Palmares, Jeane Vergetti, onde União dos Palmares é a primeira cidade no estado de Alagoas dos 102 municípios a começar a vacinar na faixa etária de 60 anos. União saiu na frente nessa etapa de vacinação, Jeane, na faixa etária de 60 anos, sendo a pioneira no estado todo dos 102 municípios. Qual foi a razão dessa aceleração nas faixas etárias? União dos Palmares, desde o começo da vacinação, ela vem atingindo todas as metas que o estado preconiza. E aí a gente vem recebendo muitas doses de vacina, porque a gente vai batendo a meta e as doses vão chegando, as remessas vão chegando e o município de União faz a retirada assim que o estado disponibiliza as remessas. Com isso, nós tínhamos muitas doses em estoque, esperando os idosos das faixas etárias maiores virem para se vacinar. Como estava um pouco lento, o nosso intuito é vacinar o quanto antes os nossos palmarinos, aqueles que estão preconizados dentro do Ministério da Saúde, que é de 60 anos acima. Então, União tinha uma quantidade de doses guardada na geladeira, que a gente chama de na câmara fria, e esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é exatamente imunizar o quanto antes a nossa população. Que bom, né? Já que União está aí justamente sendo a primeira cidade diante dos 102 municípios a vacinar na faixa etária de 60 anos, saindo na frente nessa etapa. Agora, na questão de imunização, segunda dose, alguns municípios aí já estão acima de 900. O União dos Palmares parece que passa dos 400 ainda, né? A segunda dose, dessas que estão sendo agora a faixa etária de 60, tem um prazo de 21 dias para a segunda dose. Qual é a questão que faz isso ainda estar tão pouco abaixo o percentual na quantidade de imunizados na segunda dose? É, a segunda dose, ela, se for AstraZeneca, ela tem um prazo maior de 81 dias. Se for a Butantan, é 21 dias. Então, as pessoas que, os idosos que tomaram a AstraZeneca, elas só vão tomar 81 dias depois. Então, vocês veem uma disparidade da D1 e D2, que D1 é a primeira dose, D2 é a segunda dose. Então, os idosos, porque as vacinas AstraZeneca, elas vieram canalizadas para os idosos. Então, os idosos que tomaram, que foram imunizados com a AstraZeneca, terá 81 dias para ter a segunda dose. Ah, por conta disso, são quase três meses, aí por conta disso tem uma elevação menor na segunda dose. Mas essa que está sendo agora, que é a Butantan, é a Butantan, é, ela tem um prazo de 21 dias. Então, daqui a 21 dias, todos que disseram a data de 60 já estão imunizados com a segunda dose. Então, por conta disso, União hoje, qual o percentual que está hoje, já que você que é secretária, está acompanhando mais diretamente, né? Estava próximo aí, passando dos 400, quando nós analisamos, diante das nossas pesquisas. E hoje está em que número o percentual de segunda dose imunizados, já? É, União já passa de 6 mil imunizados, seja ele idoso ou profissional de saúde. Inclusive, hoje, começamos a imunizar as clínicas particulares ou nutológicas do nosso município, que também eles são profissionais de saúde. União, 100% dos seus funcionários da rede SUS foram imunizados, né? Então, hoje, passamos aí de mais de 6 mil imunizados em nosso município, um pouco mais de 8% da nossa população. Ok, então, a União tem aí um número maior de vacinados, mas ainda não, ainda é concluído na segunda dose. Jeane, agora a próxima etapa, né? Agora está 60, a faixa etária é de 60 anos. E a próxima etapa de vacinados, de que serão vacinados, é a partir de que idade? Nós estamos aguardando o posicionamento do Ministério da Saúde. Nesse primeiro momento, eles falaram que o preconizado seria de 60 anos acima. Nós acreditamos que, a partir de agora, serão os comorbidades, serão os quilombolas, os professores, a segurança pública, né? Então, a gente aguarda o Ministério da Saúde mandar a nota técnica para poder os municípios e o Estado seguir o cronograma do Ministério. Ok, vocês sempre fazem tudo para ir ao Ministério, seguindo o que o Ministério alinha de campanha do Ministério da Saúde. Jeane, qual o total hoje de... E vocês têm um levantamento de pessoas de comorbidades no contexto geral? Sim, todos os nossos segmentos nós temos a totalidade, seja de comorbidades, seja de 60 anos a 64, seja de 65 a 69. Temos os quilombolas também, então, tudo isso o Ministério da Saúde tem uma plataforma que o município alimenta e aí a gente puxa esse relatório para podermos saber a quantidade de vacina que o Estado visualiza e encaminha para nós. Tudo isso também é mais feito através do próprio cartão do SUS, né? Ali já tem o nome da pessoa, a idade e esse tipo de coisas. Mas na questão de comorbidade para pessoas com problema X ou Y, como é que vocês conseguem distinguir isso? Essas pessoas, elas são atendidas nas nossas unidades de saúde. O nosso município, ele é 100% PEC, que é o prontuário eletrônico. Então, todo paciente que é atendido em nosso município, a vida dele, ele está inserido dentro do seu prontuário. Então, é acima de cada unidade, nós fazemos um relatório de quais comorbidades a União dos Palmares tem, se é mais hipertenso, se é mais diabético, se é mais cardíaco. Então, nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós temos esse levantamento mensal dos nossos munícipes. Ok. Para nós finalizarmos aqui, Jane, queremos primeiramente agradecer aqui a sua entrevista e saber qual a perspectiva, eu sei que é feito com, lógico, com o cronograma do Ministério da Saúde, mas qual a perspectiva hoje que a Secretaria de Saúde tem de imunizar toda a população palmarina? É, como você bem falou, nós precisamos aguardar o quanto o estado de Alagoas irá receber de vacina. Nós temos aí uma fala do nosso ministro, o novo ministro da Saúde, onde ele fala que toda semana os municípios irão receber vacinação e o estado irá receber a vacinação e os municípios, consequentemente. Então, se nós caminharmos da forma que está, toda semana recebendo vacinação, com certeza iremos imunizar muito mais pessoas. Ok. E o número de pessoas infectadas depois do começo da vacinação, né? Tem aí praticamente três meses, quase dois, três meses, né? Esse número diminuiu mais de infectados, Jane? É, a gente observa que a União dos Palmares, por ser uma cidade grande, né, é uma cidade onde o centro financeiro, ele está instalado em nosso município, com os bancos, cidade onde outras cidades para passar, para chegar nela, tem que passar por União. Graças a Deus, o nosso município, em casos ativos, ele está controlado, né? A gente precisa, as pessoas precisam entender que mesmo tomando as suas vacinas, elas precisam continuar usando máscara, elas precisam evitar aglomeração, elas precisam fazer a higienização das mãos para que a gente não circule com mais velocidade esse vírus. Quanto mais pessoas nós vacinarmos em nosso município, a gente vai diminuindo, na verdade, a velocidade dessa transmissão. E com isso, se Deus quiser, logo em breve, nós consigamos viver em um novo normal. Como vocês viram, nós conversamos com a secretária de Saúde do município de União dos Palmares, a Jeane Vergetti, onde ela falou da estatística de vacinação em União dos Palmares, que passa dos seis mil vacinados. Sendo assim, União dos Palmares tem um número muito grande de pessoas vacinadas, mas que, pela vacina ser de oitenta e um dias no prazo para a segunda dose, União ainda tem um número inferior a quinhentas pessoas totalmente imunizadas pela segunda dose. Mas, tendo as sobras da vacina, União dos Palmares está aí vacinando já pessoas na faixa etária de sessenta anos de idade, sendo aí a cidade pioneira no estado de Alagoas a vacinar nessa faixa etária. Com imagens de Osiel Nascimento, Alberto Vanderlei para o portal BR-104.